Quem fala, quem monta, dessa vez trouxe um vídeozinho do Castlevania clássico de... Né? Isso aqui é maluco pra vocês olharem, porque... A menina passa em mim Isso aqui, velho, também não... Aqui anda e pulo aí, basta... Não esquece de eu dizer que ele ficou com a merda Se não sabe que ele ficou com a merda Já a cura foi gente nova com a merda Mas tem uma menina pra estar com o rock E não acontece com a merda Mas parece que só vou ficar com a merda A menina passa na verdade, pois só vou ficar com a merda Mas eu acho que não estou aqui para descobrir que esse Tá a merda E aí Super Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sou um anjo Nossa, pode até olhar assim pra isso? Não é? 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 Um buraco Não é? Não eu não sabia porque essa cria é tämä Eu acho que ele mata Mata não vai E jogar pra rodando Tum, tum, tum Tô só com certeza Não, sorry Percebido Eu sou do que ele Ai meu coração Eu sou do que vai ter Eu não vou vir a trilha Eu não vou vir a trilha Gostinha Se você vai vir a trilha A trilha Até que temos também E aí E aí E aí E aí Eu queria saber que esse número doido ali no canto faz Acho que na real é uma grande quantidade de nada Mas... Não sei se ele não tinha algum motivo de nada Acho que era o meu machado que tava legal dois girar Sai como eu tô aqui, ele perdeu o radar Só que eu não sabia isso aí Cara, sei que é muito legal, mas continua batendo, não sei pra vocês Eu tô com o seu mestre, eu acho que é muito legal Eu acho que é muito legal O que é isso? 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 Ah, começou O que é isso? Eu morri no começo da régua Vai, eu tenho um lado, vai Eu vou pegar o meu dedo Eu vou pegar o meu dedo Vamos ver Os outros dois Eu vou pegar o meu dedo Por que eu não morrer da sua energia que é minha última vida? Eu não esqueço que esse jogo tem vida aqui Eu não posso fazer isso no ponto Eu não posso fazer isso, mas eu não posso fazer isso É que eu não me peguei Ok Nossa, isso falhou muito agora Acho que vou tentar tratar essas coisas na fase aqui em outro vídeo Porque é meio complicado do que eu pensava Valeu Obrigado